Todo mundo quer ficar, todo mundo quer, é notícia boa, né? Vamos pra notícia boa agora? Pelo menos hoje. A gente que fala tanto de gasolina que subiu, né? A gente reclama tanto que a gasolina subiu. Vamos bater palma porque a gasolina desceu! Tá 5h20 quase! A gasolina... Parabéns, Brasil! A gasolina tá 5h20 no Brasil, olha! Que coisa boa! Eu vou ter um colapso! Cadê a gasolina com isso, hein? Cadê a gasolina? Eu vou ter um... Vai, Jace! Não tão boa porque a gente sabe que o preço dos combustíveis tem realmente aumentado bastante, mas a gente pode comemorar? Pode sim! Preste atenção! No último dia 24 de março, houve uma baixa no preço dos combustíveis, mas aí até então o consumidor não havia sentido essa baixa porque não havia chegado ainda nas bombas. Porém, em portos aqui da capital, como por exemplo esse que fica na Avenida Pedro II, já dá pra ver o valor reduzido, ó! Até ontem, a gasolina que custava... 5 reais e 29 centavos. Hoje tá 5 reais e 19 centavos e a gente vai conversar com o consumidor pra saber o que é que eles estão achando, né? Vem pra cá, Flavinha, conversar com as pessoas pra ver o que é que eles estão achando dessa redução. A gente sabe, né? É motivo pra todo mundo fazer festa. Deixa eu conversar aqui, ó, com esses rapazes aqui. Hoje, 10 centavos mais barato. Já dá pra comemorar? Eu só parei por conta disso. Já olhei o preço, já fui logo entrando, eu digo, aproveitar a oportunidade, né? Quer dizer, vocês se surpreendessem, não? Vamos correr pra agarrar, alugar a oportunidade. Com certeza. Como é seu nome? Marinho. Tá difícil, né, seu Marinho? Cada vez mais aumentando e quando reduz, não reduz como a gente precisa. O salário da gente não aumenta nada, né? A gente fica só nessa pendência, remédio, tudo em uma picaristia. O combustível é um absurdo. Não sei como é que chega uma coisa dessa e fica dessa forma e cai tudo no bolso do pobre, né? Pessoa que não tem condições. A gente vem no sacrifício, tá bom? E vocês rodam muito durante a semana? Ainda bem que não. Não mais, é. Porque ele se aposentou, então a gente permanece mais em casa. Tá saindo mais pras necessidades mesmo. Tipo, exame, essas coisas. Mas se não, o gasto seria bem maior. Pois é. Ó, vem pra cá. Essa família aqui já tá comemorando. Inclusive, nem ia abaixar, mas quando viu o preço da gasolina aqui nesse posto. Não, vamos parar, vamos ajudar aqui. Vamos pra cá, vamos conversar com mais pessoas. Aqui que tá chegando, vem a cá, chegue, meu amor. Já prestaram atenção que tá 10 centavos mais barato. Nem prestei. Você acredita que não faz tanta diferença, não. Como é teu nome? Marlei, sou tua fã. Marlei, muito obrigada. Te chamei por isso, pra só pra dizer isso. Muito obrigada, viu? Todo dia eu tô lá. Abasteceram hoje? Foi. E aí, hein? Deu pra sentir o valor? 10 centavos mais barato? Eu não vi, nem vi. Deixa eu falar com o motorista aqui, Marlei. Ô, pra dizer que a gente é sua fã. Porque você é valente igual a nós, Fátima. Obrigada, meu irmão, Fátima. Chega pra cá, venha pra cá. Obrigada a vocês pelo carinho de falar com o motorista aqui. O senhor certamente percebeu esse preço. Foi, com certeza. Tá ótimo o preço. Como é seu nome? Sandelso. Ô, senhor Sandelso, a gente quando olha assim, a gasolina aumentando, o preço do feijão aumentando, o botijão de gás, o salário não aumenta, é 10 centavos, mas a gente já fica com aquela esperança de que tudo vai melhorar, velho. Com certeza. A fé em Deus vai melhorar. Amém, Jesus. Amém. Então, e pra onde? A valentina. Ah, coisa boa. Vamos embora, vamos com Deus. Obrigada pelo carinho, viu? Um abraço pra vocês. Vamos tentar conversar com mais... Beijo, muito bem. Morou nove anos em Guarabira? Arrasou. Vem pra cá, vamos tentar conversar com mais gente aqui, ó. A dona Lúcia já notou o preço da gasolina aqui hoje, tá mais barato. Tá, é? Eu nem notei. Ali tem gente que não tá nem notando. Tem que botar mesmo, né? Tem que botar. Já não tá mais nem procurando o posto mais barato por conta do preço. Pois é, né? Aí tu bota um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e lá e vai se virando. Vai, como diz o ditado, todo santo ajuda. Vai empurrando com a barriga. Obrigada, viu? Um abraço pra vocês. Pois é, Litaí. Uns perceberam, outros não. Porém, a gente percebeu e tá trazendo a notícia boa pra você que tá assistindo o povo na TV. Porque a gente tem que dar notícia de todo jeito, né? Mas, ou notícia boa, ou notícia ruim, tem que ter notícia de todo jeito. Mas, as boas a gente comemora, a gente traz pro consumidor. E essa aqui, ó. É um, olha aqui, ó. O posto tá começando a encher, viu? Como diz o Matu, tá enchendo, Erli. É porque, numa pandemia dessa que as pessoas têm tentado economizar de todas as formas, quando encontra, assim, algo que faz, pelo menos, ficar um pouquinho melhor, aí eles correm. Tchau, Erli. Volto contigo. Obrigado, Jáss. Olha o povo, tá vendo? É o povo, Jáss. É o povo vendo nós aqui, Jáss. Tu viu aí, Jáss? Parabéns. É muito feliz, né? Quando a gente é reconhecido. Ó, ó a Jacelina ali. Eita. E sobre a gasolina... Eu queria entender uma coisa. Alguém pode me explicar. A gasolina baixou faz uns 10 dias, não foi? Faz uns 10 dias, não faz? Aí agora caiu no posto. O dono do posto só baixou agora, não foi? 10 dias depois da baixada, né? 10 dias depois que baixou a gasolina. Aí agora que chegou na bomba, engraçado é que quando sobe, vai subir amanhã. Aí amanhã os caras já estão despregando. Vai pra cá e o zero aqui. Não, não, bota o novo, né? É desse jeito, não é desse jeito? Quando é pra subir é instantâneo. Quando é pra baixar leva 10 dias. E alguém me explica. Alguém me explica. Mas ali o preço do combustível é variável no valor do dólar. Mas na época do pau da pandemia, né? Tu lembra que tava todo mundo de lockdown e tal, tal? A gasolina baixou e o dólar lá em cima? Que matemática é essa? Que matemática é essa que eu não dependo de preço de dólar pra álcool? E quando sobe a gasolina, sobe o álcool. O álcool não é plantado aqui, humi? Hã? Eita. Agora espere. Espere. Baixa 10 centavos pra subir 20 segunda-feira, é? Ah, vem, Maria. Tô de olho, já tô sabendo, viu? Já tô sabendo. É uma baixa agora pra subir segunda, é? Hein? É. Vamos aqui, ó. Eita, me dá imagem de marra, assalto, assalto.